Latifundiar escravagista Ou os dois ao mesmo tempo De norte a sul como pragas Alas, tramba, fome que acampa Em quilombos ambulantes Na beira da pista é morte Na pista, na lista de morte Dos modernos Capitães do mato Dos modernos Capitães do mato Na palestina verde Inxadas lutam contra armas Na palestina verde Inxadas lutam contra armas Organizando A necessidade De cantar Uma mística maior Organizando A necessidade De cantar De cantar Uma mística maior Batifundiar escravagista Os dois ao mesmo tempo De norte a sul como pragas Alas, tramba, fome que acampa Em quilombos ambulantes Na beira da pista é morte Na pista, na lista de morte Dos modernos Capitães do mato Capitães do mato Dos modernos Capitães do mato 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 No chão do céu da boca Verbos a flor da pele Verbos a flor da pele É preciso plantar No chão do céu da boca Verbos a flor da pele Verbos a flor da pele É preciso plantar No chão do céu da boca Verbos a flor da pele Verbos a flor da pele Verbos a flor da pele É preciso plantar Verbos a flor da pele Cheio do céu da boca Verbos a flor da pele Verbos a flor da pele Verbos a flor da pele O golpe militar engendrou Uma tríplice de aliança Entre a velha e a elegarquia rural Que mantive os interesses na terra Com os militares e com o capital estrangeiro E na verdade os idiotas dos burgueses e industriais Nem se deram conta que eles também tinham sido derrotados com o golpe militar Portanto os índices de concentração de terra As terras aumentaram durante a ditadura militar Em vez de serem diminuídos As elites se articularam Na sociedade e no congresso E barraram a possibilidade de uma reforma agrarial O problema das elites é quando os pobres começam a pensar com cabeça própria E começam a tomar suas próprias decisões Aí eles viram perigosos A maior conquista que o MST dá a um sem terra É que ele recupera dignidade Ele recupera cidadania Um sem terra quando entra no MST Começa a caminhar com a cabeça erguida E começa a pensar Os objetivos fundamentais do MST É combater a pobreza E a desigualdade social Nós não nos conformamos de viver num país com tanta riqueza E ainda existir tantos pobres E tanta desigualdade social Então nós fizemos a leitura Que a melhor maneira de nós alcançar esse objetivo Seria lutar pela democratização da terra Porque é o latifundo Expressão da concentração e monofólio da propriedade da terra Que gera desigualdade Quem diz que o latifundo tem de ser eliminado Não sou eu nem o MST É a constituição brasileira Quando ela determina que todas as grandes propriedades improdutivas Devem ser eliminadas na nossa sociedade Que elas são desapropriadas E desaparecem Entendemos junto com a Via Campesina e com o Fórum Nacional de Reforma Agrária Uma plataforma que chamamos Carta da Terra E que procura justamente apresentar uma proposta para a sociedade brasileira Que faça com que se implante no país um novo tipo de reforma agrária Que venha casado com um novo modelo agrícola Faz parte da história da humanidade As mudanças só acontecem quando o povo se organiza Quando o povo se mobiliza Nós dos movimentos sociais não só o MST Temos claro que o nosso papel é mobilizar o povo Porque nem do ponto de vista dos interesses do desenvolvimento capitalista Esse modelo agrícola resolve Porque ele enriquece uma minoria muito pequena E a maior parte da população continua empobrecendo Só vai aumentar a pensão social Porque ele nãochatou o dinheiro Echeers 선택 estratégia O que você ainda tem, mesmo o shopping Um exemplo isso a pergunta Semanaundo o mercado Oします Bidão Abaarte Última Obrigado.